A brisa dizia rosa, canção cantada pelo Mário para casa, Edson, Rio de Janeiro. A brisa dizia rosa da Formosa, sai meu lindo o teu amor. Deixe eu dormir do teu seio, sem receio, sem receio minha flor. A brisa dizia rosa da Formosa, sai meu lindo o teu amor. Deixe eu dormir do teu seio, sem receio, sem receio minha flor. A brisa dizia rosa da Formosa, sai meu lindo o teu amor. Deixe eu dormir do teu seio, sem receio, sem receio minha flor. De tarde virei na selva, sobre a relva, os meus vozes se dar. E de noite na corrente, mansamente, mansamente sem balar. De tarde virei na selva, sobre a relva, os meus suspiros se dar. E de noite na corrente, mansamente, mansamente sem balar. De tarde virei na corrente, mansamente sem balar. A brisa dizia rosa da Formosa, sai meu lindo o teu amor. Não se adora e se consente, outro amante, outro amante aos sonhos teus. A rosa dizia brisa, não precisa, meus seios do seio teus. Não se adora e se consente, outro amante aos sonhos teus. Não se adora e se consente, outro amante aos sonhos teus. Pobre dela teve a morte, porque o norte, porque o norte até esfolhou. Pobre dela teve a morte, porque o norte até esfolhou.